Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e enfim saiu a tão esperada atualização aí da radiação do jogo, depois de tantos anos aí todo mundo aguardando enfim saiu a primeira parte, a primeira parte porque eles ainda pretendem, me parece pelo que os desenvolvedores disseram, pretendem inserir mais dois updates ainda em cima da radiação, então aparentemente esse aqui é só preliminar então vem mais coisa por aí, eu não sei se é exatamente manipulando a radiação ou então mais construções que vão utilizar o que vem a partir da radiação, mas beleza, vamos dar uma pincelada rápida no que vem por aí começando é claro pelo painel de radiação, agora o painelzinho de radiação aqui ele mostra para você quanto de radiação tem disponível no local onde você está olhando, temos agora a radiação cósmica as radiações naturais, aqui a radiação cósmica, a radiação pela planta do frio que está bem apelona e a radiação pelo vagalume, mas não tem nenhum vagalume aqui, mas enfim, vocês entenderam tem as radiações das abelhas, mas depois eu falo a respeito delas, mas basicamente esse aqui é o painel de radiação ele fica aqui em cima no canto superior direito, você clica nele, você consegue ver por esse verdinho aqui ele vai ficando cada vez mais claro, vai ficando um verde cada vez mais próximo do, se eu não me engano acho que é o efeito Cherenkov, que é quanto mais radiação mais próximo do verde fica vamos lá para a próxima continuando aqui no nosso painel agora de pesquisas ficou disponível aqui para a gente agora a parte da pesquisa nuclear que é essa pesquisa verde aqui, pesquisa nuclear pesquisa atômica, desculpa, pesquisa atômica e também foi liberado para a gente a pesquisa interestelar a que pode ser conduzida de duas maneiras, aparentemente atualmente uma maneira só o planetário virtual a gente não consegue pelo visto ainda trazer para a base a pesquisa ou então acho que tem que colocar o planetário virtual dentro do foguete eu não vi ele, mas tem duas estruturas para isso que é o planetário virtual e a outra é uma estrutura nova que também vou comentar daqui a pouco mas agora nós temos mais dois tipos de pesquisa no jogo bom, os duplicantes é claro, agora eles são afetados pela radiação e ganharam um novo status que é o balanço radioativo acho que foi assim que foi traduzido, deixa eu só ver aqui é, colocou como dose de radiação absorvida mas seria o balanço radioativo, quanto que está de radiação e quanto vai afligir o duplicante a princípio o duplicante estava com menos 100 por ciclo a princípio, mas eles removeram isso logo agora, logo antes de sair essa atualização eles removeram esse menos 100 por ciclo e agora o duplicante fica constantemente absorvendo radiação então para você escapar disso daí você vai ter que tomar as pílulas mesmo agora, não vai ter jeito está exposto agora 3 por ciclo de radiação, está aumentando ali aos poucos e isso vai gerando no duplicante o status negativo de Radiation Sickness que é a doença da radiação, o duplicante vai ficando cada vez mais doente eu mostrei isso num vídeo anterior, aqueles estágios da doença não mudaram só que agora não tem mais aquele menos 100 por ciclo bom, as abetas foram liberadas no jogo, até que enfim, agora está 100% funcional as abetas, você encontra elas no bioma radioativo, no terceiro asteroide, no asteroide radioativo o segundo é o que você consegue teleportar no começo do jogo você encontra no asteroide radioativo, o asteroide que tem pipe, que tem urânio então o urânio agora também é um material escavável no jogo como é que funciona a abeta, eu vou fazer um vídeo específico sobre as abetas porque elas estão com uma mecânica muito interessante que dá para fazer uma farm de abeta muito legal então a princípio, só para vocês terem noção aqui, vocês viram ela entregando o minério de urânio como é que funciona, elas são radioativas, elas ficam emitindo radiação o ninho delas também fica emitindo radiação, dá para ver saindo ali em volta a radiação e como é que funciona, se não tiver um ninho de abeta, a abeta pequenininha aqui, a abetinha ela vira um ninho de abeta, na mesma sala, se não tiver, ela vira um ninho de abeta se a temperatura estiver ok, estiver abaixo de zero e tiver tudo certo, as condições corretas o ninho vai crescer e vai virar esse ninho grande a partir do momento que o ninho grande está aqui, ele começa a soltar as abetinhas e as abetinhas quando chegam na metade da vida delas, que é dois ciclos e meio elas se transformam na abeta, as abetas são agressivas, elas vão ir para cima dos duplicantes então tomem cuidado, e são elas que fazem a entrega do urânio, do minério de urânio no ninho da abeta elas entregam 10kg de minério de urânio e o ninho converte em 9kg de urânio enriquecido como eu falei, depois eu vou fazer um vídeo específico a respeito disso, mostrando como é que é essa parte da conversão mostrando como fazer uma farm, eu ainda estou desenvolvendo, estou entendendo a mecânica ainda mas parece ser simples, parece ser simples mas logo mais tem um vídeo sobre as abetas bom, ainda dentro da parte nuclear, na parte radioativa, nós temos agora nossos trajes, estação de traje isso aqui eu já comentei no vídeo anterior, temos o ponto de checagem o chuveiro de descontaminação, que limpa tanto o duplicante quanto o material que eles estão carregando a centrífuga de urânio, que ela tem a mesma função do ninho de beta lá, de abeta tem a mesma função, só que sem gastar energia, o ninho da abeta esse aqui gasta 480 watts eles deram um boost em todos os materiais que utilizam a parte nuclear do jogo esse aqui agora, o gerador de rádio raios nossa, os caras também apelam nos nomes esse daqui agora ele gasta 480, ele estava gastando 240 quando foi lançado toma muito cuidado agora na hora de você dar os tiros apesar do tiro não deitar mais o duplicante em um tiro só a estação aqui de pesquisa agora, ela está acumulando só 100 de rádio raios, ela só está acumulando 100 então se ela encher, na hora que der o tiro aqui, o tiro vai passar direto então toma muito cuidado, sempre coloca para dar o tiro e passar para baixo ou para passar pelas diagonais porque se você colocar em linha reta para cá o tiro vai acertar bem na cabeça do seu aplicante então a sequência ficou assim você pega o urânio, você coloca o urânio, o minério de urânio na centrífuga de urânio ele vai centrifugar esse urânio e vai transformar em urânio enriquecido esse urânio enriquecido vai ser trazido até o reator de pesquisa e o reator de pesquisa vai transformar olha lá, vi o tiro passando direto aqui e esse reator de pesquisa vai transformar o urânio enriquecido em calor através da água a água vai resfriar e vai liberar aquele vaporzinho quente que você pode colocar a turbina em cima, aquele esquema de sempre lá que vocês já conhecem e como resultado disso, ele produz o lixo radioativo que fica aqui na parte de baixo dele aqui e os germes radioativos, os contaminantes radioativos então toma muito cuidado aí quando for mexer com essa parte aí no jogo por enquanto ainda não está tão perigoso assim mas só para ter certeza agora já deixa lá sua botica pronta já no começo do jogo coloca lá para fazer a pílula de radiação básica porque agora os duplicantes eles não têm mais essa proteção natural então agora você precisa tomar pílula, tá vendo ali, ó, menos 100 por ciclo você precisa tomar pílula agora para manter o duplicante aí salvo da radiação, tá? então toma cuidado, vambora e é claro, por último, né, como não poderia faltar a parte da pesquisa orbital deixa eu só ver aqui porque aqui não está lançando trajeto de lançamento livre selecionado, papapá, papapá, foi então o que acontece? agora, aqui dentro do nosso foguetinho a gente tem o micro laboratório orbital aparentemente, aí, foi lá para cima aparentemente eles não consertaram a parte ainda de falta habilidade de astronomia e pesquisador orbital isso aqui me deu uma dor de cabeça daqui bom, ó, aí não tem nada dentro deixa eu colocar aqui para ver deixa eu tirar a parte do debug e ver se alguma pesquisa está selecionada para iniciar ó, tem pesquisa selecionada só que ele não consegue fazer porque essas daqui estão na frente, ó então tem que liberar pelo menos a parte aqui de pesquisa orbital deixa eu só liberar o debug aqui aperto o R 1, 2, 3, 4 pesquisa orbital aqui, ó, amarelinha vamos gente, trabalhar aí, entregou o plástico olha lá, só quando ela joga o plástico lá dentro eita, deixa eu diminuir a velocidade aqui senão vocês não veem a animação aí só quando ela joga o plástico ali dentro que some a necessidade do duplicante ter a pesquisa orbital e a astronomia a animação ficou bem bacana, né? cai o painel ali, tá tudo bagunçado o negócio aqui, tá? e aí essa pesquisa orbital aqui agora, tá vendo? pesquisa entre estelar aí ela vai pra cá, pra essa parte aqui, ó então toda essa pesquisa amarela aqui ela é feita dessa forma aqui por enquanto tem também o... cadê ele? aqui, ó, o planetário virtual também tá aqui porém o planetário virtual ele vai o... o banco de dados, né? se não me falha a memória eu acho que o banco de dados por enquanto só tá sendo encontrado no... deixa eu ver aqui só tá sendo encontrado... eu acho que é aqui, ó acho que é aqui no satélite amassado aqui, ó, vamos... não, não era especial não era investigar com o duplicante aqui senão não vai vamos ver se tá aqui hum, não caiu os morbes só é, não rolou não rolou não tá, então por enquanto o satélite lá ele não tá é, o satélite não desculpa o planetário virtual por enquanto ele tá meio meio parado aí né, o correto o que que era? qual que era o correto mesmo? era esse micro laboratório orbital recolher dados tá e esses dados serem enviados pro planetário virtual esse era o correto tá, esse era o correto mas não ele já faz a pesquisa direto então era pra transformar plástico em banco de dados né e o banco de dados era pesquisado no planetário virtual porque não faz muito sentido ter duas estações de pesquisa mas com certeza eles vão alterar isso aqui mais pra frente mas por enquanto ainda tá assim, tá bom, espero que vocês tenham curtido esse foi bem basicamente o que vem por aí né mais pra frente aí do que vem por aí tá, isso aqui é o que foi liberado agora nesse último update meu reator aí entrou em né meltdown foi pro saco derreteu tá, eles mudaram a arte também do reator quebrado agora mudaram bastante coisa ele faz muito mais estrago libera muito mais germes então ele tá arrebentando agora o reator quando ele entra né em derretimento né quando derrete o núcleo do reator beleza espero que vocês tenham curtido deixa aí seu comentário o que você achou dessa atualização a gente se vê nos próximos vídeos aí provavelmente o próximo que eu vou fazer a respeito vai ser sobre as abelhas tá a gente se vê lá e vai ser um vídeo específico valeu e falou e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho